Você entra numa sala de concertos e vai assistir a uma sinfonia de Beethoven e de repente você para para se perguntar, o que é a sinfonia? Beethoven? Beethoven quem foi? Aquilo que está lá nos vídeos faz sentido? É verdade aquilo mesmo do jeito que eu vi no filme Amado e Mortal?